Quarta-feira, 30 de dezembro de 2015. Seja bem-vindo e está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja só o que nós preparamos para esta edição. Quem disse que engenharia mecânica é só para homens? Na UPF é cada vez maior o número de mulheres no curso e a gente vai contar por quê. Como diminuir o estresse do barulho dos fogos de artifício no seu animal de estimação? Escola da Pai ensina a arte da música e revela talentos. E o que será que dizem os astros sobre 2016? Qual planeta vai comandar o ano que se aproxima? Aqui no estúdio, o astrólogo Regis Canabarro responde a essa se há outras perguntas. E ainda, o amor está no ar. Ele participou de uma promoção e realizou o sonho do casal. Sobrevoar por Passo Fundo. Continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. O que é festa para os ouvidos humanos pode se transformar em tortura para os animais de estimação. Confira na reportagem o que acontece com os bichinhos por causa do barulho da queima de fogos de artifício. E mais, veja como prevenir esse estresse. Final de ano é época de festa. Para os animais de estimação, essa comemoração pode se tornar um problema. Com o barulho dos fogos de artifício, os pets sofrem com a audição muito aguçada. Então, o bom seria deixar abrigado dentro de uma garagem, dentro de casa, para tentar reduzir um pouco os ruídos, né? Para impedir que esse animal assustado tente passar por grades ou tente se soltar da coleira e acabe se machucando, né? Se enforcando na coleira. Por isso, é importante que os donos fiquem atentos a algumas dicas para tornar a noite da virada mais tranquila. Existe uma técnica que é até com uma bandana que a gente passa no corpo do animal para o animal se sentir um pouco mais confiante e seguro em relação a esses ruídos, né? Também existem medicações fitoterápicas que a gente começa a administrar umas semanas antes para que o animal consiga ficar mais tranquilo. E também remédios alopáticos normais, né? Que se usam, mas esses têm toda uma gama de efeitos colaterais. Então, tem que ser com acompanhamento do veterinário e com um pouco mais de cuidado. Por conta das comemorações de ano novo, os horários de atendimento de alguns serviços sofrem alterações nos próximos dias. Os bancos não abrem amanhã e retomam as atividades na segunda. Já a Câmara de Vereadores e Prefeitura de Passo Fundo tem ponto facultativo amanhã e horário normal a partir de segunda, dia 4. As unidades básicas de saúde, ambulatórios, CAIS e farmácia central atendem das 7 da manhã a 1 da tarde, amanhã na quinta-feira. Mas eles não fazem expediente na sexta-feira, 1º de janeiro. O atendimento ocorre somente no hospital municipal, no dia 1º. Bom, amanhã os supermercados funcionam até às 8 da noite e não abrem no dia 1º. O Bella Tita Shopping abre amanhã das 10 da manhã às 6 da tarde. Sexta-feira, dia 1º, a praça de alimentação abre das 4 da tarde às 8 da noite. Já o Bourbon Shopping funciona dia 31 amanhã até às 8 da noite. O transporte público também vai ser diferenciado. As linhas da Codepas circulam com horários de domingo, nos dias 31 e 1º. Já os ônibus da Coleurbe e da Transpasso seguem normalmente na quinta. E aí, só na sexta, estes ônibus vão operar com horário de domingo. Bom, o setor de engenharia mecânica é um dos que mais cresce atualmente. E para atender essa demanda, tem um público que está ocupando um espaço cada vez maior. Veja na reportagem o mercado que as mulheres estão ganhando. As mulheres já conquistaram muitos setores que antes eram dominados pelos homens. Mas ainda assim, existem profissões com poucas mulheres. Um exemplo é a engenharia mecânica. Mas você sabe o que faz um engenheiro mecânico? Essa falta de conhecimento sobre a profissão faz com que muitas mulheres não escolham atuar nessa área. A Margarete já é formada há nove anos com a influência da irmã. Também engenheira mecânica, ela resolveu seguir neste setor. E o trabalho que ela desenvolve aqui é na parte de projetos. O que me fascinou é a área de projeto. Então, a troca de projeto, porque daí não há rotina. Todo dia você tem um projeto diferente, você estuda aquele projeto, você desenvolve ele. Isso é fascinante. A Margarete se formou no curso de engenharia mecânica da UPF. Ela é uma das 31 mulheres que se formaram no curso, que existe há 41 anos, e já formou 789 homens. A Gabriela fazia engenharia civil, mas trocou quando conheceu a área de mecânica. Eu não conhecia a engenharia mecânica, por causa que é o que o professor falou. Normalmente, quem vê de fora pensa que você vai mexer em carro, e você não vê que, na verdade, a engenharia mecânica é um mundo totalmente diferente do que o pessoal lá fora pensa. E eu comecei a pesquisar sobre a área e me apaixonei pela engenharia mecânica. Agora, prestes a se formar, ela conta que já passou por situações de preconceito por ter escolhido esse curso. Já sofri um preconceito, mas foi superado, sabe? Eu vejo que quem gosta do curso tem que encarar e é um desafio. E tu passa por cima disso e tu se sente bem melhor quando tu vê que passou, sabe? Vale muito a pena. A área de engenharia mecânica está em crescimento no país e a cada dia é preciso novos profissionais. O curso da UPF tem duração de 10 semestres e prepara os profissionais para atuar nas áreas de máquinas, em implementos agrícolas, indústria petroquímica, automobilística, naval e de aeronaves. O conceito tem mudado nos últimos tempos. O que a gente percebe é que a mulher tem conseguido espaço no mercado de trabalho. Por quê? A mulher, geralmente, é mais detalhista do que o homem e é mais metódica. Então, ela consegue facilmente espaço no mercado de trabalho. É o que a gente percebe. É uma faculdade que eu sempre digo que é específico para mulheres, porque ela é um curso rico em detalhes, amplo em detalhes, e onde a mulher tem muito mais percepção do que os homens. Então, ela tem um senso mais afinado e é uma profissão realmente que faz com que essas pessoas do sexo feminino tenham sucesso dentro dessa área da engenharia mecânica. Porque o pessoal pensa que engenharia mecânica é trabalhar assim com graxa. É muito essencial, você vai trabalhar numa oficina e não tem nada a ver com oficina. O campo de trabalho é muito amplo mesmo. Então, as mulheres também podem exercer a profissão assim como o homem exerce. Não há distinção disso. Então, eu vejo que esse conceito mudou muito nos últimos tempos. E as mulheres estão chegando para o curso de engenharia mecânica, estão concluindo o curso e estão sendo ótimas profissionais do curso de engenharia equidão-pef. Eu vejo assim como uma carreira fantástica para mulheres. Fim de ano e férias chegando e com isso há um aumento considerável nas rodoviárias em todo o país. Por isso é importante que os usuários fiquem atentos aos direitos garantidos por lei para esse tipo de transporte. Bom, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, o passageiro deve estar ciente de que as empresas de ônibus podem oferecer o seguro de viagem de forma facultativa. Outra regra que as empresas devem seguir é a gratuidade para pessoas com mais de 60 anos. Só que neste caso, o idoso deve solicitar a passagem com antecedência de pelo menos 3 horas da viagem. E qualquer dúvida que o passageiro encontre, ele pode entrar em contato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres pelo telefone 166. Depois do intervalo, o casal realiza um sonho de sobrevoar sobre passo fundo em um passeio bem romântico. Ainda tem a escola da PAI que revela belas vozes. E também o que será que os astros preveem para 2016. A gente conta daqui a pouquinho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti